Vem ouvir o som Que vem lá dos céus O som dos anjos a cantar Suas canções e tudo para o Rei Poderíamos também Cantar a Cristo Rei Constante, divino Nosso amor subirá Com constante, divino Nosso amor subirá Subirá O adorem O adorem Ele é santo Ele é santo Vem ver os céus Levante uma canção O som da salvação São os som dos redimidos E tudo para o Rei Os anjos também vêm Cantar a Cristo Rei O adorem O adorem Ele é santo Ele é santo O adorem O adorem O adorem O adorem Ele é santo Ele é santo Ele é santo 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 Santo, 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 santo... Infinitamente doce, amor que resgatou Como infinitamente doce, amor que redimiu A lua na voz Aleluia, aleluia Ele é santo, ele é santo Aleluia, aleluia Ele é santo, ele é santo Ele é santo, 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 santo Santo, 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 santo Amém